Música Estou aqui no lançamento da pré-campanha do Eliel Miranda, IPSD, Partido Social Democrático. Eliel, pré-campanha lançada, quais são os próximos objetivos do partido e seus? Primeiro, quero agradecer a todos que vieram, inclusive vai ser 24 horas. Meu trabalho é que faz em parcial com todos os candidatos, foi um prazer tê-los aqui. Agora nós vamos para a convenção, esperamos fazer rapidamente, assim que abrir o prazo, para que nós possamos correr com toda a documentação, a fim de que nós estejamos aptos, assim que a legislação eleitoral acontecer, para instruir todos os nossos pré-candidatos a vereador, para que a gente consiga levar a nossa mensagem. A gente sabe que o tempo é curto, faltam 85 dias para as eleições, por isso nós temos agora a ideia da celeridade e passar para todos a filosofia que vai determinar o caminho dessa campanha. E dá um recadinho para o pessoal de Santa Bárbara, que está acompanhando as redes sociais e vendo que a gente soltou a matéria da divulgação da sua pré-campanha. Um recado para os barbarenses. Para todos os barbarenses eu digo, avaliem, avaliem tanto o prefeito como os outros pré-candidatos que estão nessa reeleição, avaliem o que já fizeram, o que estão prometendo, a conexão com a realidade e mais importante, o caminho que seguirão. Avaliem a todos e com certeza, se nós nos aproximarmos, a gente vai ter o melhor projeto para Santa Bárbara do Oeste, a fim de que nós possamos ter uma cidade de todos. Legenda Adriana Zanotto